Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Gente, Marcos Harter usou suas redes sociais nessa quinta-feira, viu gente? Ele anunciou um leilão das camisetas usadas por ele no reality show. Marcos compartilhou uma imagem da mala dele e algumas camisetas que ele vestiu no confinamento. Marcos aproveitou para destacar que todo o valor arrecadado será doado. Olha o que ele diz, sim, todo o valor arrecadado será integralmente doado para instituições de caridade das cidades de seus respectivos compradores, ele garantiu. Outra coisa que ele garantiu também, gente, é que quem comprar as camisetas, ele vai pessoalmente na cidade da pessoa entregar a camiseta. Ele ainda acrescentou que dará mais detalhes sobre o evento em breve. Olha o que ele diz, são itens que utilizei durante o reality show e que disponibilizo a vocês com enorme carinho a oportunidade de comprá-los e ajudar aqueles que precisam da nossa atenção. Em breve, explicarei melhor como irá funcionar. Aguardem. Tais, gente, todo o valor arrecadado. O valor arrecadado será integralmente doado para instituições de caridade das cidades de seus respectivos compradores. Vou ficando por aqui, pessoal. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, deixem seus comentários do que vocês acharam dessa iniciativa de Marcos. Até meu próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.